Pra que falar Se você não quer me ouvir Pra que falar Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes na distância Ajudar Alô, bom dia! E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a rir Cheira, princesa! As horas lindas que Passamos juntos A gente só perdeu, Júnior! E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão É o primeiro apaixonado que tu quer Pra que falar minhas tranças Se você não quer Se você não quer me ouvir E as horas lindas E as horas lindas que passamos juntos E veja eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Agora se vem Ai meu Deus Sucesso vem E se eu me levando nela Vou usar um bota pra amor Alô Alô Elin Alô Morin Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Não deve ter outra pessoa Gosto Vou tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Pegar outras loucas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e gostar Pra tentar te me faz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou Já que arquivou Valeu Aposto Tu riu Vou tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Pegar outras loucas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar te dar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece-me 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 se for capaz Nunca esquecerão Bora nossa saideira, bebê Chama! Obrigado! A idade Eu descobri Uma chave Que abre o coração Dessa novinha Eu descobri Uma chave Que abre o coração Dessa novinha Calma, amor Vai chegar Se liga aí Na tela do celular Vai! Mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais semana mais aumenta minha sentada Mante o pix que eu fico apaixonada Mante o pix que eu fico apaixonada Mante o pix que eu fico apaixonada Quanto mais semana mais aumenta minha sentada Ai bebê, já não vai Eu descobri uma javinha Que abre o coração dessa nova Eu descobri uma javinha Que abre o coração dessa nova Calma amor, vai chegar Se liga aí, não tem lá no celular Calma amor, vai chegar Se liga aí, chama Vai, Mante o pix que eu fico apaixonada Mante o pix que eu fico apaixonada Mante o pix que eu fico apaixonada Quanto mais semana mais aumenta minha sentada Mante o pix que eu fico apaixonada Mante o pix que eu fico apaixonada Mante o pix que eu fico apaixonada Quanto mais semana mais aumenta minha sentada Chama Obrigado bebês Obrigado Vai lá no Instagram seguir, viu? Priscilareba Adriano Teclas Juma na percussa O André Estourado Chama Eu tô é velho É, nós estamos aqui vendo quem é que tá mais, mais lascado Meu Jesus sereno E eu vou é dormir Tá vendo? É, é, vai lá Vai ver os boletos Esperando Mas é isso aí galera Muito obrigado Todo mundo que acompanhou Todo mundo que deixou um comentário Que compartilhou É isso aí É, a gente vai editar a live Vai cortar Fazer os cortes Depois eu posto os bloquinhos aí Tudo bacaninha E é isso aí Fiquem na paz Fiquem com Deus E até a próxima Qualquer hora a gente volta aí Pra fazer mais uma, né? A gente volta Olha, olha a cara da mulher Parece que acabou de sair de 5 horas de show do Telebar A mulher tá poding A mulher tá terrível, olha E nem bebeu Muito É isso aí galera Valeu Até a próxima Ô, testa Tchau